Pessoal, beleza? Isaías da Box, mais um vídeo legal pra vocês. Hoje, Corsinha, ano 2008, Corsinha 1.0 Flex. Esse carro tem um problema aí de alto consumo de óleo, além de fumaçar um pouco no escapamento, beleza? Esse carro já tem o início de uma carbonização, a gente vai tentar limpar o máximo que puder. O cliente informou que trocou o óleo recentemente, portanto, o óleo será preservado. Então, vamos tirar com todo cuidado, o que for possível tirar aqui com paninho, com escovinha. A gente vai tirar aí para evitar um problema, tranquilo? Esse carro vai passar por uma troca de retentores de válvulas. Beleza? Vou mostrar pra vocês. Aqui estão os retentores novos e os antigos. Veja aí que a abertura é bem notória. A diferença aí é grande, beleza? Tá aqui os retentores da Fera. Vai ser utilizado aí o 02509 da Sabol, beleza? Muito comum esses carros ressecar os retentores e consumir óleo em excesso, tranquilo? Existe uma tolerância em consumo de óleo na maioria dos motores, porém não pode ser tão grande. Beleza? O consumo. Vejam aí, vai ser substituído também o comando de válvula, o comando comeu aqui, bastante arranhadinho o bichinho, vai trocar também os balancinhos, tranquilo? É muito comum no Cossinha, no Celtinha, nesses carros da GM, entope a galeria que lubrifica o êmbolo que trabalha em cima do balancinho, entope, arranha o balancinho, come aqui o êmbolo do comando e compromete o funcionamento do veículo. Muito barulho e a eficiência da abertura de válvula fica comprometida. Nesse caso aqui, quando o comando está passando essa parte aqui na válvula, a válvula está totalmente acionada. Quando passa a chegar nessa parte aqui, a válvula está totalmente fechada. Então, nesse caso aqui, só compromete a abertura de válvula. A válvula abriu menos, vai admitir menos ar, o motor perde potência, beleza? Então, está aqui os tuchos da fera, os tuchos não serão trocados. Esses tuchos já foram higienizados, já foram limpos e descarregados. Pessoal, não devemos tirar um tucho e colocar de volta, especialmente nesses carrinhos. Não devemos colocar o tucho sem descarregar, beleza? Existe grande possibilidade aí de dar dificuldade na hora de fazer o carro pegar. Geralmente, quando tira-se um tucho e bota de volta, ele enforca a válvula, ele não deixa a válvula fechar e o carro fica dando excesso. Aí é um processo imenso. Desliga a bico, liga a bico para tirar o excesso, para fazer o carro pegar, beleza? Está aqui a tampa que vai no fundo do comando. Já está limpinha, vamos colocar aí um anel de gradação novo. Tranquilo? E é isso, a ferramentinha que a gente utiliza para encolher as molas, para sacar aí esse conjuntinho, para que possamos ter acesso aos retentores. Tranquilo? Pessoal, dá moral para nós. Tamo junto, um abraço.